Gente, eu nunca estive tão nervosa na minha vida, eu tô suando a subarca. Eu fiquei cuspindo a boca, tá? Cuspe! Vomitou! 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 Há muito tempo atrás, não tem tempo, eu namorava ainda, foi a última vez que eu fui pra São Paulo, eu comprei essas balinhas dos satãs. Cadê a bala? A bala tá aí! O que? Ah, o papel! Olha só, essa bala aqui é o seguinte, tem duas cores, dois verdes, tem mais que uma. Nossa, deixa eu falar, amiga. Por exemplo, uma é de catarro, outra é de pera. A gente nem sabe, tem coisa que a gente nem entendeu em inglês, porque o nosso inglês também não é tão fluente assim. As balas têm a mesma cor, só que uma tem um gosto bom e outro ruim. Aqui, por exemplo, tem uma que tem as amarelas, uma é de banana e o outro é de peixe morto. Eu não acredito, Letícia, que você me fez sair da minha cidade pra ver que comer essas porcaria. Tem quatro, tem uma amarela com pontinho... Ah tá, de banana é amarela sem pontinhos, tá vendo? Qualquer outra, eu não consigo identificar não. Ai meu Deus do céu! O que que é Joyce Peer? É onde? Aqui, ó. Peira. Não, e esse aqui, burger? Suco de pera, burger eu acho que é vômito. Não, o vômito é vômito. A gente vai ter que descobrir, Brasil. Ai, vou pegar o vômito. E aí junto a isso, pra descontrair, vocês mandaram umas perguntas pra gente lá no Instagram. Com aquela ferramenta nova, lembrando que essa semana... Eu amei o pessoal criticando, mas eu gostei. Eu gostei muito também, achei muito, é muito melhor porque a galera mandou no direct... Se não, eu estarei assim. A gente pegou um bolzinho desse com as balas e outro pra vomitar e copo de água. Meu Deus do céu, será que não dá pra colocar aqui não, amigo? Eu tô tremendo, tá? Eu tô tremendo. E o que, isso aqui? Você quer que eu seguro? Não, copo de água. Dá não, deixa eu pegar. Licença galera, peraí. Gente, olha só. Se você é novo por aqui, seja muito bem vindo ao meu canal. Eu não costumo fazer vídeos desse tipo, mas foi só pra descontrair mesmo. Porque eu comprei essa bala e foi caro, vinte e conto. Ai meu, essa bala. O nosso preço da minha cara. Pois é. Vou botar um negócio do vômito aqui um minuto. Ai meu Deus, olha, o que a gente não faz pela audiência? O que a gente não faz pela audiência? Então vamos responder a primeira pergunta, depois... Ai Jesus, meu dedo, esse troço fica botando. Segura o vômito. Ó, tem como chegar um pouco pra lá? Obrigada. Tem. Friderana, vai pra lá, vamos vomitar você. Tá fedendo muito essa bala. Tá, pelo amor de Deus. Letícia, pra que fazer isso? Não sei, eu tô arrependida, vamos desistir? Não, vamos lá, a gente já começou. Primeiro, Caio RLF, meu amigo, conheço ele, estudei com ele, um dos meus melhores amigos. São julgados por não terem uma profissão considerada séria pela sociedade? Você tem né, Eliel? É, na verdade, vou falar primeiro de mim. Eu, por mais que eu tenha esse trabalho no Instagram e tal, que a gente desenvolve um trabalho de influencer, mas eu tenho meu trabalho, entendeu? Eu trabalho com vendas, meu irmão ele tem uma fábrica de biscoito, enfim, não vou ficar fazendo mexer no canal da minha amiga. Mas enfim, eu tenho meu trabalho. Meu Instagram é um hobby, por mais que eu já comecei a ganhar dinheiro com isso, mas meu Instagram ainda é um hobby. Mas a gente vê sim, uma certa Letícia que só vive disso, deve sofrer mais que eu. Com certeza, rola, mas entra por aqui e nem entra, na verdade. Não, o importante é ganhar dinheiro, cara. Fazer alguma gracinha, eu vou dar uma resposta muito boa pra ela e ela nunca mais vai fazer. Então, acontece, mas é só não dar embora. Vamos lá, Eliel? Ah, mas já? Não é três perguntas e comentários. Ai, Gerson. Ai, meu Deus do céu. Vamos escolher qual. A primeira é essa cinza. A cinza é o quê? Quem sabe saber qual que é? Vamos pular. Vamos numa que a gente sabe traduzir mais fácil. Vamos pegar essa... Ó, dead fish, peixe morto e strawberry. Strawberry banana smooth. Acho que é aquele negócio de banana, sorvete de banana. Qual que é esse? É esse aqui, ó. Eu acho que é... Marronzinho. Ai, meu Deus do céu. Ah, mentira. Meleca. Então é meleca. Um é de meleca e o outro é de quê? Suco de pera. Ai, meu Deus. Uma é pera ou outra tem gosto de meleca? Então vamos lá. Qual seria o gosto da meleca? Deve ser catarro. Não. Catarro é... Catarro é isso mesmo. É catarro. É catarro, bicha. Tá aqui. Meu Deus. Eu não tô acreditando como fazer isso. Eu não consigo. Eu escolhi uma. Por quê? Por que você escolheu essa? Eu tava do meu lado. Pode? Tem que comer. Letícia. Eu não vou conseguir fazer isso. Cara, eu tô me sentindo muito viado hoje. Um, dois, três e... Eu acho que o catarro é bom, velho. É. O meu tá normal. Graças a Deus. O seu não é catarro, não? Será que é catarro e eu tô aqui gostando? Não é assim, ó. Aquele gosto maravilhoso. É o meu. É o seu. É catarro, se tu for. É catarro, porque depois que eu mordi... Nor, velho. Tem que ter um troço de comer por cima, né? Tô falando sério. Mas o meu também não tá tão gostoso assim, não. Acho que essa bala tá vencida, tá? Será que é catarro? Será que é catarro? Dois catarro? Validade. Validade. Ai. Abril de 2020. Dois catarro, então. Não se os catarro você ia morrer, porque foi muito ruim. Nossa, o meu não foi tão... Olha, mas pra um catarro o meu é mais ruim do que a bala. Próxima question. Que a gente tá bilingue. Eu já fritarei ela com a grande doida. Tô tremendo, Elielson. Eu já superi o catarro. É, exatamente. Às vezes vocês sentem que pagaram de doido? Nossa, sempre. Ainda mais eu. Eu vivo pagando de doido no meu Instagram. Eu menos que ele, Elielson. Mas eu posso cortar. Ele, Elielson, não. Porque ele é, né? Não. Eu, como eu faço... A minha vida é no Instagram. E eu faço stories todos os dias. Então não tem como. A minha vida é... É o que acontece eu tô postando. Então eu pago de doido direto. Passo vergonha direto. Mas eu ligo, não. As pessoas até que gostam. É, eu também acho isso. Vamos lá? Próxima. Já? Gente, meu Deus. Vamos rolar mais. Comida de cachorro, que é ração ou chocolate. Comida de cachorro? É, dog food. Só tem uma. Perdeu a cor, Elielson. E qual que será a outra? A gente vai achar. Amarelo? 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 Ah, deixa pra lá então. Vamos pular pra outra aqui. Pegar aqui, eu acho. Não, não, não. Deixa eu ver quem é com o amarelo. Mas talvez ela pegue o corpo da outra, não? Não, eu quero ver. Nossa, deve ser nem essa. Ó, esses dois aqui tão de bom. Um é lima. E outro é grama. Mato. Foda-se pra mim tanto faz. Eu tô achando que nem tem uma bala. Vai. Um, dois, três. Mato. Gosto de awesome. O meu também. A gente pegou a minha amarela. O meu é bom. O meu também. Muito bom. Menos mal. Tá muito difícil da gente escolher as balinhas porque elas perderam as cores. Qual, não, serão velhos youtubers barra de timefluencers? Não sei, isso aí tá muito longe. A gente é muito novo ainda. É, se Deus quiser eu só paro se eu quiser parar. É, eu não posso falar agora. Eu nunca pensei sem influência, entendeu? Isso aconteceu, caiu de paraquedas na minha vida. Porque eu comecei a fazer vídeo sem pretensão nenhuma. Porém, não sei, não tem como. É muito longe. Cara, eu sou assim, se uma coisa tá boa, ok. Se não tá, eu troco. Porque eu não fico sem trabalhar. Exatamente. Vamos pra próxima? Vamos. Qual? Uma é peixe morto e a outra é smoothie de banana. Tô sentindo que você me deu peixe morto. Caralho, Letícia. A minha que é idiota. A minha também. A minha também, cara. É por isso que tem esse monte de bala repetida. Cara, é peixe morto puro. Tô com gosto na boca. Parece Omega 3. É pra gostar só dar não, Letícia. Cara, ela é peixe podre. Hum hum. Nossa. Ai. Ai. Nossa, essas balas nunca vão acabar. Nossa, a gente podia comer alguma coisa. Eu acho que eu vou limitar. Vocês gravariam com outro youtuber capixaba pra ajudar a crescer esse mercado? Claro, sempre me avanços. Com certeza. Se a gente gravar juntas, justamente pra deixar essa parceria. Vira imagem que eu tô divulgando o Elielson no Instagram. E vice-versa. A gente... Cara, ninguém cresce sozinho. Entendeu? Então, ainda mais aqui em Vitória, como não é tão visado, não é tão... E você cuspiu na rua, velho? Agora que você foi perceber. Olha que a internet tem espaço pra todo mundo. Com certeza. Tem que ser parceiro. Eu não tô bem, Elielson. Eu não tô bem. Calma, pelo amor de Deus. Entendeu? Quanto mais um ajuda o outro, entendeu? É aquele ditado. Não cresce sozinho. Tutti-frutti. Qual que você tá querendo? Essa aqui que é... Eu acho que é essa daqui, ó. Essa... Não dá pra saber, cara. Ah, mas vamos na sorte, então. Não, porque vai ser aquele peixe podre de novo. E essas duas rosinhas aqui, ó. Essas são demais. Não, essa aqui tem bolinha azul. Essas duas tem bolinha azul. Olha, essa aqui, ó. Que que é stinking? Vai, procura aí. Não foi. Saco fedido. Credo. Mas o que que é saco fedido? Será que tá falando de saco mesmo de homem genital? Será? Vamos falar de saco fedido. Stink. Saco fedido, cara. Agora a gente pegou essa rosinha aqui. Uma é de tutti-frutti e a outra é de chulé. Tô bem, não. Você quer pegar a sua primeira? Vou pegar essa aqui. Tem até um cabelo. Você pegou a maior, tá? Tem até um cabelo de alguém. É de chulé. Um, dois, três. Tchulé. 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 Deixa eu ver aqui, vamos pegar ovo podre e pipoca, os dois amarelos, sem pinta nenhuma. E esses brancos, sem nada? Eu não sei o que é. Não tem aí não? Vamos pegar aqui, esses aqui, né? Esses aqui não? Coco e leite podre. Mas tem um monte de branco ali, eu sou. Ah, mas vamos na sorte, vai aqui os dois são de leite. Não tem melhor de pegar esses dois amarelos que a gente já sabe, não. Ovo podre, nossa, esse deve estar de vomitar. Isso deve ser muito bom. E o outro é pipoca. Quer escolher primeiro? Primeiro as damas. Eu já quero pegar esse negócio aqui, porque se eu pegar ovo podre, eu acho que eu vou montar. Qual que você quer? Quero esse. Porra, você pegou o menorzinho. É ovo podre, sabe? O meu também tem a fedema, meu amor? Pipoca doce. Nossa, esse não consegui. Nossa, tá cheirando a pipoca doce. Esse não dá nem pra botar na boca. Podre, tipo podre. Podre. Cacete de agulha. Nossa, graças a Deus, o meu pai tava morrendo de medo. Graças a Deus, eu não vou ter. Segurei essa merda. Por que vocês não fazem um vídeo ensinando uma receita? Podemos fazer? Podemos, claro. Próximo. Mas só isso que a gente não falou. É uma pergunta, uma barra, querido? Vamos lá pra finalizar que a gente já compara hoje aqui. Já tem 18 minutos de vídeo. Vamos lá, pera lá. Qual que a gente vai pegar? Agora vamos pegar aleatório? Vamos. Vamos pegar essa branca aqui. Essa rosa. Olha aqui, essas duas são iguais, Elielson. Essa e essa, ó. Uma é ração e outra chocolate. Uma é ração e outra chocolate. Eu vou nessa daqui, tá? Deixa eu botar essa aqui pra gente não cuspir o negócio errado. Vai. Um, dois, três. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Passa uma comemoração. Você cuspiu. Leite. Para de cuspir na rua, Elielson. Eu cuspir na boca. Cuspir. Não, pera aí. Vou cuspir no banheiro. O que que é isso, cara? Elielson não coaguentou. Vomitou, vomitou, vomitou. Letícia, eu não sei explicar esse gosto, cara. Olha nessa hombaia. Ai, não destrui ela, não. Eu não sei explicar esse sabor. Não sei. A minha era ração, real. Era ração? A minha era alguma coisa podre. Devia ser o ovo podre de novo. Nossa, o do é muito ruim. O que o ovo podre era muito ruim. Porra. Próxima pergunta e última. Não, vamos ver se tiver mais interessante. Qual a maior... A gente tem que esquecer de falar os nomes das pessoas, mas tudo bem. Qual a maior dificuldade... Foi até a Eduarda, dona do meu fã clube. Qual a maior dificuldade em ser influenciador aqui em Vitória? Eu acho que as pessoas não pagam aqui. É, eles não gostam de pagar, eles querem pagar a gente tudo com permultas, entendeu? É, tipo com mal. Porque é um... É tipo com mal. Ai, queijo podre ou caramelo, senhor? Queijo podre ou caramelo. Queijo podre ou caramelo. Queijo podre ou caramelo. Espera, um, três. Nossa, já é queijo podre. É um, dois e três. Queijo podre. Eu peguei alguma coisa podre ou caramelo. Você nem comeu, hein, Elson? Eu sim comeu, ela cheguei a sentir. Dô! É tipo vômito essa. Eu acho que essa que é o vômito. Cara, muito ruim. Vamos pra última, na moral agora. Agora não vai ter nem pergunta, a gente vai pegar aleatoriamente, tá? Aham. A gente vai escolher qualquer bala se vir bom ou amém. Se não vir, foda-se. Peguei uma... Então fecha o olho. Só branca, só branca. Não, vai fechar o olho. Tá. Pega. Peguei. Agora, sem trocar, negócio aqui que eu não vou olhar. Não estou olhando, tá, Brasil? Estou olhando pra cima. Vai. Não troca a sua, hein, Letícia. Gente, eu tô... Fale, fale, fale. O Brasil tá vendo. É pra cuspar. Ai, meu Deus, por que logo essa amarela? Você pegou qual? Eu peguei esse amarelo aqui, que eu acho que é ou... Ou ovo podre. Ah, é a mais ruim. Ou é ovo podre ou é pipoca. Eu peguei queijo podre, meu amor. Então, vamos lá. Ou, 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 não sei lá das contas. Então, pera lá. Um, dois, três. Não. É muito ruim. Caralho, velho. E eu mastiguei muito dessa vez. Nossa, pega o negócio que eu comi a linda não. Cacete. Mentira, Elielson. Olha só, Elielson tá vomitando na minha pia, cara. Elielson, vomita no vaso, não na pia, seu idiota. Letícia. Elielson. O que que for isso, cara? Come um casadinho, Elielson. Olha aqui, eu não quero mais brincar. Ah, chega, chega essa brincadeira. Você tá comendo as balas de novo? Ah, tá. Ai, eu tô comendo enjoo. Tô com enjoo. Tô com enjoo. Tô com enjoo. Tô com enjoo. Obrigado.